A senhora que levou a caminha pra lá, segundo a Marcela. E eu esqueci de te contar uma coisa que aconteceu. Na sexta-feira, a Neuza mandou um motoboy. Na sexta não, na quinta. Mandou um motoboy pra vir retirar os livros, né? E o Alexandre, como a caixa tava pesada, o Alexandre deixou as duas caixas já lá no portãozinho social, né? Pra entrar. E eu subi pra ir trabalhar, né? Pra atender lá meus clientes. Aí eu falei, Neuza, o motoboy ainda não veio, porque já tinha passado mais de duas horas, né? E ela falou que ele já tava chegando. Aí ela falou, não, ele já tá chegando aí, Marcela. Aí eu desci. Aí eu falei, deixa eu já ficar lá na frente, né? Hora que eu desci, Sebastião, é que eu não tava com o meu celular na mão. Ela estava vigiando as duas caixas de livro sentada do lado da caixa de livro lá no portão. Olha, eu fiquei assim... Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto